A SUFRAMA e a Prefeitura fecharam ontem à tarde parceria para reformar o sistema viário do Distrito Industrial. O novo superintendente da SUFRAMA pediu do presidente Jair Bolsonaro a autonomia financeira para estar à frente da autarquia. Até o ano de 2002, nós tínhamos convênio com diversos órgãos, sejam eles municipais, prefeituras ou estaduais, esses entes, em toda a nossa área de abrangência. Em um encontro com o prefeito de Manaus, o novo superintendente da SUFRAMA firmou o compromisso em relação às ruas do Distrito Industrial. A ideia é transformar a área em rota turística. Nós queremos deixar o nosso distrito como um ponto turístico da cidade de Manaus, porque a nossa cidade merece esse ponto turístico e os nossos empresários e futuros parceiros, eles precisam de ter o distrito como uma referência. O superintendente também diz estar aberto a parcerias internacionais. Eu creio que o Estados Unidos é um bom parceiro, porque ele tem muitos anos de ensinar, ele também tem recursos e com certeza deve ter empresas que queiram vir para o nosso polo industrial. Uma empresa do polo de duas rodas anunciou investimentos de 500 milhões de reais para ampliar a produção em Manaus. Os fabricantes de motocicletas produziram em janeiro mais de 84 mil unidades. Foi um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2018. O segmento de bicicleta nos últimos anos também sofreu como de motocicleta, mas ele se recuperou mais rápido. Esse ano de 2018 já obteve crescimento e o crescimento me parece que vai ser ainda maior em 2019. Essa fábrica produz pelo menos 3.700 unidades por dia. Para melhorar este número, a empresa anunciou que vai investir 500 milhões em novas instalações, tecnologias e equipamentos. Esse investimento não é para aumento de funcionário, é apenas modernizar o nosso processo produtivo e o nosso produto também, para que nós consigamos resgatar a nossa competitividade. A cada 9 segundos, uma moto dessa é produzida. São 6 mil trabalhadores nessa fábrica que se dividem em três turnos e diferentes linhas de montagens. O governador do estado do Amazonas prevê a modernização da zona franca a partir de investimentos como este. A expectativa é que nesse ano de 2019 nós tenhamos um aumento de 10% na arrecadação. Só agora no mês de janeiro nós tivemos um aumento de aproximadamente 11% em relação a janeiro do ano passado. O prefeito de Manaus entregou nesta terça-feira para análise da Câmara Municipal um projeto de lei que garante a autonomia plena do órgão de Previdência Municipal. O projeto de lei de autoria do Executivo, se aprovado, dará autonomia administrativa e fiscal a Manaus Previdência, órgão responsável pela aposentadoria dos servidores públicos municipais. Encontrei uma Previdência falida, uma Previdência quebrada. Eu quero, portanto, despolitizar a Previdência e entregá-la para os... Ela tem que ser gerida em benefício único e exclusivamente dos aposentados e daqueles que trabalhando vão se aposentar ainda. Para ser aprovado, o projeto precisa de maioria simples dos votos, ou seja, do total de 41 vereadores, 21 precisam ser favoráveis. O líder do governo na Câmara está confiante na aprovação. O Executivo tomou uma decisão muito importante que é da autonomia e independência para Manaus Previdência, fazendo parte da administração indireta. Claro que o prefeito terá responsabilidade sobre isso, mas de uma forma indireta e dando mais elasticidade para os gestores da Manaus Previdência. Outro assunto que chamou a atenção aqui na Câmara dos Vereadores foi que a base governista comentou nessa segunda-feira que a atual gestão não terá recursos para a implantação do Plano de Mobilidade Urbana, que foi proposto em 2009, o BRT. Então eu percebo que eu não tenho tempo para fazer, e se eu não tenho tempo para fazer, o que eu vou fazer é uma mexida que maximize a capacidade de oferecer serviços do sistema que está, sem balelas e sem mais histórias em relação a uma coisa que não está ao meu alcance de fazer, e eu tenho a sinceridade de dizer isso. Para a oposição, faltou planejamento e compromisso. Dizem que faltou tempo e faltou dinheiro, eu discordo. O prefeito Arthur está há seis anos na prefeitura de Manaus, administrou nesses seis anos 25 bilhões em orçamento, teve mais 1 bilhão e 700 em financiamentos, e dizer agora que faltou tempo e dinheiro, isso é de uma covardia, isso é de uma irresponsabilidade que eu não concordo com ela. Faltou foi compromisso, faltou foi prioridade. Sem o BRT, a ideia é modernizar o sistema atual, cobrando melhorias das empresas concessionárias. 6h58 em Manaus, o 6h notícias vai chegando ao seu final, mas antes a gente quer mostrar as fotos, né Gabi? Isso mesmo, chegou várias fotos aí para a gente, a gente vai mostrar agora quem é a diretora. Olha só, é o Carlos aí, lá do bairro da Paz, está assistindo a gente aqui, mandando o café dele. Isso é café, né Carlos? Obrigado pela sua participação, viu? Tem mais fotos aí? Olha aí, vem a Ariane do Petrópolis, muito bom dia para você, participando aí com a gente, muito legal, viu? Obrigada pela sua audiência. Está bonita, hein? Está bonita. O próximo não mandou nome nem nada, mas está aparecendo aqui. Ah, mas eu sei quem é. Você sabe quem é? Sim, são minhas primas, a Marcelene e a Gisele. Olha aí, a Marcelene e a Gisele, assistindo. Acompanhando a gente, muito bom dia para vocês, meninas. Obrigado, Marcelene, obrigado, Gisele. Aí vem o Renan. Aí a trabalhadora do distrito, mandando foto aqui para a gente, a Daiane. E o filho dela está indo para a creche, neném lindo. Obrigado pela foto, obrigado por estar acompanhando aqui a gente, viu? Tem mais fotos aí vindo. Maria Eduarda, quem mais? Eloá e Dângela, muito bom dia para vocês. Olha o olho dela. Crianças lindas, né? Olha o olho dela aqui na frente. Muito bonita mesmo. Obrigado, hein? Obrigadinhas, bem cedinho, hein? Muito bem, bom dia para vocês. Agora esse nome é Elansaf. Obrigado, hein? Que lindo. Obrigado, gente. Amanhã a gente volta com mais 6 Horas Notícias. Bom dia para você, continue com a gente na Terra do SBT Amazonas. Até amanhã. Até amanhã, a gente se espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.